Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas! Já tem um bom tempo que eu não trago esse vídeo de comprinhas aqui, porque o tempo passa rápido, né? Não, minha gente. E tem comprinhas atrasadas, tá? De dezembro, janeiro, que eu acabei não gravando aí pra vocês. Mas estou aqui para gravar agora. Então bora lá pro vídeo. Vamos começar pela categoria roupas, tá? Eu comprei no Mercado Livre. Gente, eu só acho que o Mercado Livre tinha que me patrocinar, porque tudo eu compro no Mercado Livre, tá? Pra quem tem dúvida se tem problema ou não, até o momento eu nunca tive problema com o Mercado Livre. Eu sempre procuro ver as avaliações, o que as pessoas estão falando, a nota que deram. Isso também é muito importante, porque lá as lojinhas, né, tem essa opção do cliente deixar a sua opinião do produto que ele comprou. Então se você vê que as opiniões já são ruins, a nota é baixa, então você já nem compra. Vê primeiro a avaliação do que as pessoas estão falando, tá? A dica aí pra vocês. Comprei essa calça aqui, na verdade eu já tenho uma dessa cinza, desse mesmo modelo, cinza com essa faixa branca. E depois eu decidi pegar a preta também, porque eu gosto dessas calças mais confortáveis, flexíveis, né, que não aperta muito. Super confortável aí pra usar com tênis. E a barra é apertadinha assim, ó. Comprei também essas blusinhas cropped, ó. Parece um tomara que caia, mas tem essa manguinha aqui. Pra quem me acompanha no Instagram, já me viu usando essas blusinhas aqui, porque eu comprei a preta. E também peguei a branca, porque eu gosto branco, preto, básico, aí. E fica super bonitinho no corpo, amei. Comprei esse vestido para passar o réveillon, o ano novo. E, gente, foi super baratinho. Eu achei a coisa mais linda, fica super fofinho no corpo, fica super lindo, ó. Aqui ele tem... ele é tipo como se fosse um tricôzinho, sabe? Ó, branco, com essas listrinhas pretas. Também fiz uma comprinha de perfumes, porque eu estava precisando. Comprei com uma amiga minha. Esse daqui, da Eudora. Inclusive, ele é muito cheiroso. Aureen Golden, não sei se é assim que se pronuncia. Muito cheiroso. Hum, ó. Os produtos que eu vou mostrar pra vocês, gente, já estão, assim, pela metade eu acabando, porque eu uso mesmo. Como já tem tempo que eu comprei, então, já está acabando. Comprei também esse perfume aqui, Florata, da Boticário. Ó. Na verdade, eu queria aquele... Hum, como chama? Porque ele tem uma silhueta, assim, tem uma redinha. Inclusive, até a Marília Mendonça usava ele, fazia propaganda, mas não tinha. E aí, eu acabei pegando esse Florata aqui, que também é muito cheiroso. É um perfume, assim, mais pra noite, marcante. Muito bom. Vocês viram aí que eu clareei meu cabelo, gente. Eu fiz luzes, tá? E eu achei, me achei bem diferente, porque foi a primeira vez que eu mudei, assim, radical a cor do cabelo, né? Eu achei que ficou bonito. Na verdade, gente, nem deu tempo de clarear mais, porque eu ia trabalhar no dia, então o tempo estava super curto. A moça até falou que achava que não ia dar tempo, mas acabou dando o tempo pra abrir um pouco e ficou nesse tom mais dourado, tá vendo? E eu gostei bastante. E lá no dia, eles me deram esse olhinho aqui, que é muito cheiroso, gente. Muito cheiroso esse olhinho. Revival. Eu não entendo muito nessas marcas. Mas, é esse aqui, ó. Muito cheiroso. Eu uso ele todos os dias pra hidratar as pontas do meu cabelo, porque sabe que o louro tá aquela ressecada básica que já sabemos. Então, o uso do olhinho é muito importante. Ainda sobre cabelo, minha gente, eu fui influenciada por uma blogueira. Comprei esse kit aqui de Biondina. Ó, é shampoo e condicionador e o spray. Pra que serve? É uma loção clareadora, tá? Com reflexos naturais, com camomila. Então, ele dá aquela clareada no seu cabelo. Por quê? Porque eu nem ia mexer no meu cabelo, assim, fazer luz, espintar, nem nada. Então, eu assisti o vídeo dela e ela falando que isso daqui clareava o cabelo naturalmente. Sem precisar de tinta. Então, eu falei, ah, vou testar. Aí, eu comprei. E, gente, aí depois eu resolvi fazer luzes e tal. Mas, ó, minha raiz já tá bem mais clara, porque ela é bem mais escura do que isso. Então, ele clareia real, tá? Clareia bastante o cabelo. Então, fica essa dica, essa opção aí pra você. Se você quer dar uma clareada no seu cabelo, sem ficar pintando. Use isso daqui diariamente que ele vai clarear seu cabelo real. Tem pessoas, gente, depende muito do tom que já está o seu cabelo. Tem pessoas que ele já vai puxar mais pro ruivo. Vai ficando mais ruivo até chegar num louro escuro. Entende? Depende do tom que está o seu cabelo. Mas, ele funciona, tá? Clareia o cabelo de verdade. Ainda sobre produtinhos. Comprei. Se vocês escutarem o barulho de fundo, é meu papagaio, tá? Quem me acompanha no Instagram já conhece ele, o Jack. Então, quando ele escuta a minha voz, ele fica todo querendo conversar. Ó, comprei esse produtinho aqui. Que é o meu protetor térmico. Que eu uso da Salon Line. Eu tinha aquele amarelo, mas acabou. E aí, eu vi esse daqui e comprei esse azulzinho aqui pra testar. Também muito bom. Eu sempre, quando eu lavo o cabelo, que eu vou secar, usar chapinha, secador. Eu uso protetor térmico. Que é super importante pra não ficar danificando o seu cabelo, gente. Muito aquecimento no cabelo. Vai estragar, vai quebrar. Então, deixa o seu cabelo fraco, né? Então, sempre usa o protetor térmico antes de chapinha e secador, tá? Comprei esse hidratante da Boticário. E já está no fim. Ele é muito bom. Esse daqui é o rosa e algodão. Muito bom, gente. Super cheiroso. Comprei esse creminho facial aqui da Avon. Ele tem protetor solar. Eu estava querendo muito um hidratante facial, né? Com protetor solar. Então, eu vi esse daqui e comprei na revistinha mesmo. Estou gostando de usar. Comprei esse hidratante aqui da Boticário. Que eu achava super fofo. Vi as blogueiras falando. E eu juro que eu achava que ele era maior, gente. Porque o preço que foi esse daqui... E ele é tipo assim... É mini, tá? Não é grande, não. É como se fosse uma manteiga de cacau normal. Só que vem nessa embalagenzinha fofa, né? Daquela linha da Boticário da Vaquinha. Tá vendo? Super fofo, né? Pra carregar na bolsa e tudo mais. Mas achei bem caro, viu? Comprei esse hidratante labial da Avon. Esse daqui é das antigas, né, gente? Quem acompanhavam há muito tempo sabe desses hidratantezinhos aqui. Eu achei que nem existia mais. Mas eu vi na revista e decidi comprar. Ele é super cheiroso, de morango. Quem acompanha aqui o canal já deve ter visto nos vlogs que eu mostrei. Que eu comprei uns brincos. Tá vendo? Ó, de argola. De várias cores. A maioria das coisas aqui é tudo no Mercado Livre, tá, gente? Muito bonito. Eu só achei que eles demoraram um pouco de entregar, né? Passou acho que um dia só da entrega. Que eu sou ansiosa mesmo. Se fala que vai entregar amanhã, pra mim tem que chegar amanhã. E eles atrasaram um pouquinho, mas chegou. E bonitinho também. Só não dá pra ficar muitas horas com ele. Porque eu, por causa dessas rissanguinhas, eu achei um pouco pesado. Mas fica muito bonito. Comprei essa queridinha aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Essa agendinha aqui. Esse caderninho vintage de couro. Legítimo, tá? E ó, vem com essa cordinha aqui na frente. Porque é assim que você fecha ele, tá vendo? Você dá a volta assim. Gente, eu tô tão desacostumada a gravar vídeo assim, sentada, falando. Que eu só fico usando... Eu só fico olhando pro visor da câmera. Eu esqueci de olhar aqui pra vocês, né? Olho a olho, né? Então, tem essa cordinha pra fechar, tá? Tem esse detalhe aqui atrás. Ela é de couro, como eu falei. E ela abre assim, ó. Tá vendo? E ela, gente, o mais fofo. É um fichário. Desce, eu aguento. Não é muito fofo? Abre aqui, ó. Olha só. E você... Pode repor as folhas. Então, se acabar as folhas, é só trocar e colocar mais. E eu queria uma agendinha assim, porque ela é pequena. Não ocupa muito espaço na bolsa. A maioria dos planners, das agendas, são muito grandes. E ocupa muito espaço. Ela é bem pequenininha, tá? Ó. Bem pequenininha mesmo. Mas dá pra anotar de boa o que você precisa. Eu gosto de fazer minhas anotações. Às vezes eu gosto de escrever meus sentimentos, meus pensamentos. Então, eu achei super fofo esse caderninho aqui. Comprei esta bolsa. Quem acompanha os vlogs viu. Mas, gente, eu acabei voltando pra mochila. Porque eu achei essa bolsa muito pequena. Talvez eu encontre uma forma, né? Que eu goste de usar ela. Por enquanto, estou aguardando ela. Porque eu achei ela estreitinha, sabe? E não cabe as minhas necessárias com as minhas coisas que eu acabo levando pro trabalho e tal. Então, por mais que eu queira diminuir a quantidade de coisas que eu carrego. Porque, como eu tinha falado no vídeo anterior. Em um dos vídeos. Eu uso a mochila e eu acabo carregando muita coisa. Com pesos desnecessários de coisas que eu nem uso. E eu vou tacando ali na mochila. Então, eu tava com uma ideia de usar uma bolsa menor. Pra carregar menos peso. Só as coisas necessárias. Aí eu vi essa bolsa, comprei. Porém, não me adaptei muito. Mas, ó. Ela é assim. Estreitinha. Então, não cabe as necessárias, entende? Eu ainda vou estudar essa forma aí. Que bolsa que eu vou estar usando aí pro meu trabalho. Mas vai acabar sendo a mochila mesmo. Comprei também o meu planner 2022. Que eu sempre tenho que comprar todo ano. E é um fichário, meu povo. Olha só. É um fichário. Eu já mostrei ele em mais detalhes no meu Instagram. Então, se você não me acompanha por lá, já me segue, tá bom? Porque muita coisa aparece lá primeiro, antes de vir pra cá. Então, comprei este planner. Eu gostei dessa capa. Porque ela fala. Há um momento certo para tudo, né? Estamos passando tantas dificuldades. Tantos momentos difíceis. A pandemia ainda está aí, né? Muitas coisas acontecendo no mundo. Então, eu gostei dessa capa. Que há um momento certo para tudo. E realmente há um momento certo para tudo. Tem coisa que nem cabe a nós questionar, né? A vontade de Deus. E este é meu planner que eu estou usando. E agora vamos para a compra mais esperada deste vídeo. Que é a minha favorita aqui. Que são as maquiagens de nada mais, nada menos que... Marília Mendonça. Sim, gente. Eu comprei. E assim, eu precisava comprar... Na verdade, eu não acompanhava Marília Mendonça. Eu fiquei sabendo mais da história dela, sobre ela. Depois da fatalidade que ocorreu. E assim, o exemplo dela, da sua história. Então, eu achei muito lindas as maquiagens. Que era um projeto que ela já tinha feito. Então, eu fui lá e comprei. E amei. Esse batom é o que eu estou usando aqui no vídeo, tá? Este é o nude. E está sendo o meu batom favorito do momento. Eu estou amando esta cor de batom. E as embalagens são lindas. Eu só comprei o batom. Na verdade, eu queria comprar o kit inteiro. Mas estava mais de 300 reais. Eu falei, não. Segurei um pouco as pontas. Talvez eu compre depois o restante que ficou faltando. Que ainda tem blush. Outros tons de batom e tal. Eu não comprei. Comprei só esse batom nude. E a paleta. Ah, é da marca Oceane. Olha que lindo. Aí vem assim, ó. Você puxa assim. Parece um couro, sabe? Imita um couro, mas não é couro. E ela vem assim. Já está usada. Que eu já usei. Né? Olha as cores. Linda, gente. Linda. Eu optei pela paleta. Por quê? Tá vendo essas cores aqui? Eu uso blush. Eu uso essa. Dá pra usar essa também como blush. Iluminador. Dá pra usar esses dois. Então, ela tem o iluminador separado. O blush da linha dela. Mas essa paleta é tão maravilhosa que dá pra usar o blush e iluminador tudo daqui. Entendeu? Aí eu optei por comprar a paleta e amei. Inclusive, estou usando neste momento. E era isso, gente, pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir, tá bom? Por favor, se inscreva aqui no canal. Venha fazer parte desse time, dessa família. Pra você não perder os próximos vídeos. Ativa aí o sininho das notificações. Tá bom? Esse de fundo é meu papagaio reclamando. Não sei se está saindo aí o som pra vocês. E era isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!